Deixei o computador do Edu lá já montando Peguei um gabinetezinho lá, bonitinho Depois eu mostro pra vocês E vai demorar duas horas pra montar E aí como eu tenho um compromisso daqui a pouco Eu não vou ficar aqui esperando Eu vou embora, vou pra casa, fazer o que tem pra fazer Se der tempo eu volto hoje Se não, eu volto outro dia pra pegar aqui o computador já montadinho Eles já vão instalar tudo Vão testar e tal Ver se tá tudo ok E dar uma limpada porque ele tava cheio de pó Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês, não lembro Mas tava lotado de pó Depois eu mostro umas, acho que umas ventoinhas aqui Não vai precisar Eu mostro pra vocês como é que tava cheio de pó Então ele vai dar um talento, arrumar tudo Mas duas horinhas ficar pronto E aí minha vida se dá pra pegar hoje Eu venho buscar Se não, eu busco outro dia, fechou? Bom dia, bom dia, meus queridos Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, de boa, legal Acordou um frio Um frio aqui em São Paulo Que tempo louco, né? Ontem fui lá na Santa Figeira Tava um sol da hora Tá um tempo bom Tava de camiseta, bermuda Aquele tempo que eu adoro Agradável E hoje eu tô aqui Moletom, jaqueta, calça Um frio, um frio Olha o tempo como é que tá Fechadaço Olha isso Tá mó friaca E ontem eu nem vou buscar O computador do Edu A moça me ligou Falou que o gabinete Que a gente tinha visto Ficou apertado As peças lá dentro Então ela ia trocar Por um maior Que ia dar 50 reais mais caro Só o ferrão Beleza, tranquilo Pode alterar Então acabei nem indo buscar Eu tinha um compromisso também Então vou deixar pra ir amanhã Segunda-feira Buscar esse computador do Edu Então agora eu vou fazer Aquela feirinha de lei Faz tempo que eu não faço a feira, né? Voltei de viagem Não fiz a feira Tô indo lá fazer a feira Daí só friaca Fazer aquela feirinha de domingo Aqui tem a igreja de Santa Cecília Acho muito louco Vim na feira A galera ficar gritando Isso da hora Aí, ó Mano, é fruta pra caramba, hein? O Brasil é rico de fruta, hein? Nossa, é coisa pra caramba Vou até o final da feira Depois eu volto Comprando as coisas Já tô dando meio que Olhada nos preços aqui Vendo o que eu preciso Aí quando eu voltar Eu já saio comprando já Peguei banana aqui já Tá barata pra caramba Quatro reais a banana Já peguei aqui Dez contos de banana Que vai dar banana Pra semana inteira Olha a feira aí Hoje deu bom, hein? Laranja Cenoura Pera Pera Peguei em dois lugares Estava na promoção Abacatezinho Que não pode faltar Que é bom demais Maçã Banana Eu vou até pegar uma aqui Pra comer agora Que eu tô com fome Eu sempre me perco Aqui nessas lojas aqui Não sei se é aqui Deixa eu ver Acho que é aqui mesmo Olha, vários computadores Da hora Tá rodando legal tudo? Então, isso que tá acontecendo É o seu sistema Tá no HD, né? Sim O SSD que você trouxe junto O SSD não tá funcionando Eu liguei ele até em uma HD externa Em uma case externa Pra ver se subia Não funcionou Ele não subiu, ó Deixa eu mostrar aqui Tem esse SSD aqui Mas é um NVMe Da Intel De 13 GB Tá E tem os dois HDs de 2 Tera Ah não, tem bastante aí É, então E assim, o que tá acontecendo? Ele A máquina, ela tá em raid Então, tá tipo Conhecendo os dois HDs como um só Ah Então, por mais que eles sejam aqui Separados Separados, tá reconhecendo os dois É, ó Se eu for olhar aqui Mas aí soma Ficou os 4 GB, é isso? Ou não? Tipo, ele Ó, não Tá vendo? O outro ele não aparece aqui pra Esses 3 GB do que? Então, é um NVMe Que tá constando na máquina Caramba Entendi E o SSD não funcionou Aí quando Na BIOS Ele tá como um raid Se você desabilita esse raid Ele Carrega um sistema Mas dá erro nesse sistema Sério? Ufa Pensa num bicho pesado É esse computador aqui Caraca Que negócio pesado Eu tava lá no segundo andar Tive que descer com ele no colo Pesado, hein? Pesado Mas tá aí O Brabo já tá montado Eu gostei pra caramba do gabinete Achei bem legal E o preço eu também não achei caro Saiu 380 o gabinete E a mão de obra 220 Total deu 600 reais Eu achei bem legal assim o gabinete Tá até o preço da montagem Achei legal Porque eu fiz cotação em vários outros lugares aqui Tipo, tava tudo cobrando mil reais Pra montar mais o gabinete e tal 800, 900 E essa loja eu gostei bastante Gostei bastante Eles deram super atenção Explicou tudo lá E é isso Agora vamos ver com o Edu O que eu vou fazer com ele Se é pra levar Pro correio Mandar pra algum lugar Ou pra alguém Não sei ainda Mas tá aqui Tava pensando em abrir lá em casa E mostrar pra vocês RGB bonitinho e tal Mas tá tão embaladinho ali Que dá até preguiça de abrir Tudo mais certinho Não sei Vamos ver Vamos ver Bom galera Trouxe pro meu escritório aqui o computador Já está montadinho Bonitinho Tá lacrado Eu abri aqui agora Eu abri aqui agora ele Abri ele Pra mostrar pra vocês E ele pesa muito Ele é pesadão Mas pô Bonito esse gabinete Eu curti demais ele É... Eu não sei Se ele tem ou não As luzinhas aqui na frente Tava com preguiça de abrir Preguiça não Na verdade receio de Sei lá Bater Cair Quebrar Sei lá Isso aqui Então Eu não queria testar Mas eu vou testar aqui pra vocês Que eu também tô curioso Pra ver se tem as luzinhas aqui ou não Bom Eu vou te falar que foi mais fácil Do que eu imaginava pra tirar Na verdade seria até mais fácil Se o rapaz tivesse colocado O jeito certo Porque se liga Aqui no isopor Já tem um esquema Pra você tirar Tá ligado Só que acontece Um lado ele pôs certo Que dava pra puxar E o outro ele pôs de ponta cabeça Ficou na parte de baixo aqui Aí não dava pra puxar Mas tá aqui Tirei de boa Bonito hein Fala aí Curti demais o gabinete hein Ó Tem as entradinhas aqui O botão de ligar USB 3.3 Ou 3.0 E tem mais dois aqui 2.2 Olha tem RGB RGB aqui também ó Caramba Que top mano Ele é todo de vidro De vidro aqui Eu deixei os plastiquinhos aqui Não tirei nem nada Que eu não sei Que que o Edu vai fazer Se ele vai vender E tal Então já tá com os plastiquinhos aqui Bonitinho Então agora bora que bora Vou dar uma ligada nele aqui Não vou mexer muito Eu só vou ligar mesmo Pra ver as luzinhas aqui Mostrar pra vocês E já era Não quero ficar mexendo muito não Porque tá ligado né Então galera Fui ligar ele aqui E as entradas que tem aqui Nenhuma dessas aqui Entra o meu monitor Que meu monitor é aquele antigão ainda Sabe Ele não tem a entrada aqui Então Eu já liguei aqui o cabo de energia Eu vou só ligar ele aqui pra ver Que eu acho que já deve dar pra ver alguma coisa Mas Eu não tenho outro cabo Pronto Já liguei na tomada já E se liga a diferença do meu computador Pra esse Olha isso Dois Quatro Um palmo Dois palmos Três palmos Olha o tamanho do meu Meu dado Um Dois Muito pequenininho Olha um do lado do outro aqui Olha isso Muito pequeno né Nossa Tanto na altura Quanto na largura Isso aqui é um É um monstro E olha que do Edu lá dos Estados Unidos É Três vezes maior que esse aqui Então Bora que bora Vou ligar aqui com vocês Aí cadê o botãozinho aqui Cadê o botãozinho Liguei Ó Acendeu a placa mãe A placa mãe acendeu Opa É tá funfando hein Tá funcionando hein Olha aqui na frente Aqui na frente ó RGB Top hein Bonitão hein Aqui ele tem uma telinha Que eu acho que é pra Pra ventilar né E agora esse botãozinho aqui Que eu aperto Não sei o que é Não sei se ele muda Ah ele muda de cor Ó Ficou verde Laranja Ah que legal Isso vai mudando de cor Que louco Ó esse aqui ficou Ah esse vai mudando sozinho ó Que louco Que da hora Eu preciso comprar um desse Pena que eu não vou conseguir Abrir o monitor Mas será que eu acho Algum cabo aqui Deixa eu dar uma procurada Vamos ver se eu acho Algum cabo pra ligar Esse monitor aqui Porque o monitor Meu é um antigão Tá ligado Mas ele tem a entrada Aqui atrás Eu acho É realmente Eu não consegui achar o cabo Procurei aqui Numa caixa que eu tinha Cheio de cabos Mas eu acabei encontrando Esse aqui Que é o que já tem ali Que não entra Eu acho que até tinha Aquele cabo lá Quando eu comprei o monitor Há muito tempo atrás Eu acho que veio Esses dois tipos de cabo Veio esse aqui E veio o outro Só que como não tinha Entrado Eu acabei deixando de lado Sei lá o que eu fiz Com o cabo Mas infelizmente Eu não achei Podia até lá em casa Buscar o monitor game Que eu tenho lá Pra ligar Testar Mas ah Deixa quieto Eu queria ver só se tava ligando O RGB estava funcionando Que eu não tinha visto lá Que o computador tava virado Pro outro lado Eu não consegui ver A hora que o rapaz Tava testando Então eu queria só Dar uma olhadinha mesmo Achei muito top Curti demais E eu tô pensando Em vender meu notebook gamer E montar um PC gamer É Eu acho melhor Eu acho mais fácil Pra jogar Pra fazer algum upgrade Se eu quiser depois Colocar mais memória Trocar alguma coisa É muito mais fácil o PC E o valor que eu comprei Lá nos Estados Unidos Se eu for vender aqui no Brasil Dá pra mim comprar um PC gamer Muito top Muito top mesmo Então eu tô pensando ainda Comentei com um amigo meu Ele falou que é Que a ideia é bacana Até falei com ele Se tivesse alguém interessado Em comprar meu notebook Podia até analisar As propostas aí Vamos ver Não sei Tô pensando Mas é isso Gostei demais do gabinete Eu falei o preço pra vocês? Acho que eu falei O gabinete saiu 300 reais 320 E a mão de obra Saiu 280 Tudo saiu 600 reais Eu não achei caro não O gabinete eu achei Um preço bem ok Pelo tamanho dele Pela estrutura Achei bem legal Faz tempo que eu não vejo O preço de nada disso Então eu tô bem por fora Mas lá na Santa Ifigena mesmo Eu fiz uma pesquisa Por telefone aqui mesmo Liguei pra umas 3, 4 lojas E essa loja E essa loja foi o que eu achei Mais em conta Tanto a mão de obra Quanto o gabinete Então Eu fui nela lá Tem garantia também Deram garantia de 6 meses E tal Então é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar o like Compartilhar Se inscrever Comentar Comenta aí O que vocês acharam Curtiram o gabinete Acharam caro Pra vocês Conhece Lugar mais barato Deixa aí no comentário Eu vou ler os comentários De vocês Curto demais o comentário E é isso aí galera Não se esqueça De se inscrever Comentar Deixar o like Eu vou indo nessa Um forte abraço pra vocês Um beijo no coração E eu fui